Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor, tem uma palavra da parte de Deus para o meu coração nessa hora. Palavra que se encontra no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim, Eis que passou o inverno e a chuva cessou sobre a terra. Aparecem as flores e com elas o tempo de cantar. Amém? Aleluia, também quero deixar para a nossa meditação, Atos Apóstolo, capítulo, Aleluia 16, versículo 25 e 26, Palavra do Senhor que diz assim, Aleluia, veja o que diz a Palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor e os outros presos o escutavam. Então, veio de repente e com de repente um terremoto. Aleluia, e foram soltas as cadeias de todos. Amém? Então, veja a Palavra do Senhor. Aqui no livro de Cantares, nós vemos Salomão expressando para a esposa, o esposo também expressando, a esposa expressando para o seu esposo. Salomão e a Silamita. E veja como é que acontece. Aleluia, um estava na bênção, estavam cantando. Chegando o tempo de cantar, eles na bênção, porque Cantares são poemas, estão felizes, o coração feliz. Agora eu quero ver, aleluia, se fazendo igual Paulo e Silas, cantar na prova, cantar na prova, cantar quando tudo está bem, é fácil. Mas vamos cantar na prova, aleluia, falar uma canção maravilhosa, cantando para uma esposa, aleluia, cheio de amor, coração cheio de amor, aleluia, cheio de alegria. É muito fácil fazer poemas e cantar para essa mulher, cujo qual ele amava. E também, ela que amava a ele, era muito fácil cantar, estavam todos dois felizes, estavam expressando do seu coração a felicidade. Mas, Paulo e Silas, dentro de uma prisão, aleluia, dentro de uma prisão, qual o motivo que eles tinham para cantar? Não é assim? Qual o motivo que eles tinham para cantar? Não havia motivo nenhum. Não havia motivo nenhum para eles cantarem. Mas, diz a palavra do Senhor, capítulo 16, versículo 25, 26, de Atos Apóstolos, que, aleluia, que perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Cantando louvores a Deus, dentro da prisão. Aleluia, cantando louvores a Deus, dentro da prisão. Então, aleluia, então, aleluia, então é fácil cantar na prova? Não é. Aleluia, não é fácil cantar na prova, assim como o povo de Israel, aleluia, cantava no cativeiro. Aleluia, que até colocaram a harpa no salgueiro. E, quando colocaram a harpa no salgueiro, disseram, aleluia, disseram até assim, como nós podemos cantar em terra estranha? Como nós podemos entoar os cantos de cião em terra estranha? Não é fácil cantar na prova, não é fácil cantar, aleluia, na prova, na luta, não é fácil cantar. Mas, Paulo e Silas deram o exemplo. Mesmo preso, eles não, aleluia, não havia motivo para eles cantarem. Mas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia! Quero ver cantar na prova. Cantar quando o bolso está cheio de dinheiro, é fácil. Mas, cantar quando não tem nenhuma moeda? Cantar quando a barriga está cheia, é fácil. Mas, quando a barriga está vazia? Cantar quando está esbojando saúde, é fácil. Mas, cantar quando tem uma enfermidade? Cantar quando tudo dentro da nossa casa vai bem, tudo em paz, é fácil. Mas, cantar quando tudo vai mal, cheia de guerra? Aleluia! Mas, é isso que Deus quer de mim, quer de você. Cantar na prova. Cantar na prova. Aleluia! É sendo provado, dando glória, dando aleluia, cantando na prova. Deus quer ver de mim você. Nós cantando na prova. Cantando na prova. Cantando na prova. Cantando na prova. Então, eles oravam e cantavam louvore a Deus. Diz a palavra do Senhor. Que ali, aleluia! Diz a palavra do Senhor, que ali veio o quê? Um derrepente. Quando, de repente, um terremoto. E o terremoto abalou a prisão. E soltou as cadeias de todos. Todos foram libertos. Mas, através da oração e do louvor. Paulo e Cílio, eles estavam cantando na prova. Cantando na prova. Cantando na prova. Amém? Aleluia! Cantar na prova. Eu sei que não é fácil. Mas, é o que Deus espera de mim e de você. Cantar na prova. Aleluia! Cantar na prova. Cantar na prova. Amém? Então, que Deus venha abençoar a tua vida. Abençoar a minha vida. Guarda esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.